Há dois temas importantes neste capítulo, o discernimento dos falsos profetas e o amor mútuo. O apóstolo João diz que devemos pôr à prova aqueles que alegam falar pelo Espírito Santo. E como podemos fazer isso? Bom, perguntando se a mensagem deles vem de um falso profeta, um demônio ou de Deus. Na verdade, é muito fácil reconhecer uma afirmação espiritual verdadeira. Quem fala em nome do Deus verdadeiro deve reconhecer que Jesus Cristo veio em carne. Por outro lado, todas as mensagens que não reconhecem a encarnação de Cristo, certamente não têm a sua origem no Deus verdadeiro. Outro tema deste capítulo é o amor mútuo. O nosso amor por Deus comprova-se em nosso amor pelas pessoas. E João termina escrevendo sobre os efeitos do amor de Deus. O que o amor de Deus causa em cada um de nós? Número 1. Deus permanece em nós. Número 2. Nós permanecemos em Deus. 3. Recebemos confiança. Número 4. Somos protegidos do medo. A força mais poderosa do universo é o amor de Deus, que se manifesta em seus filhos e filhas. Quem recebe o amor do Pai ama as pessoas. Deus. Quem é amado por Deus, vive por amor. Desfrute de um dia abençoado com a proteção do nosso Pai Celestial.